Vale a pena eu gostar de você Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correr o risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correr o risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Vale a pena eu gostar de você Vale a pena eu parar de beber pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça Pra te ver lá em casa E fazer vários nada, nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correr o risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correr o risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Eu vou correr o risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Pra quem já teve um coração quebrado Obrigado.